E aí, galerita? Beleza? Boa tarde pra vocês. Fim de contrato aqui na Paraíba, né? Aqui na cidade de Alhandra, na Paraíba. Final de contrato aí. Vamos pedalandinho agora, lá pro lado de Maceió. Apesar que eles ainda não confirmaram, né? Mas no meio do caminho até chegar mais próximo lá, eles já confirmam a nossa saída lá pra Maceió. Olha lá, são 15 horas, né? 3 horas da tarde aí. Dia 6. 6 de outubro de 2021. 33 graus a temperatura. Estamos bem próximo de João Pessoa aqui, né? Vamos até lá na frente, lá. Pegar um viaduto lá. Lá em João Pessoa, já. Pegar um viaduto lá pra fazer o retorno, né? Aqui tem retorno. Na pista aqui tem retorno, só que é retorno de nível. Você tem que sair, ficar à esquerda da pista e cruzar a pista do outro lado, né? Então, eu não acho muito aconselhável. Se fosse uma carreta normal, tudo bem. Agora, com 30 metros aí, o ideal é ir lá no viaduto lá pra fazer um retorno com segurança. Tem bastante espaço. Não fica atravessando pista aí, né? Então, o que que aconteceu? Uma carreta era pra descarregar hoje e a outra descarregar amanhã. No fim, a que era pra hoje descarregar o ontem e a que era pra amanhã descarregar o hoje. Aí deu... Deu boa, né? Deu boa até demais aí. Um dia. Um dia adiantado aí. A gente sai pela marginalzinha aqui. É bem... Bem ruimzinha aí. Tem que sair devagar aí. Então, eu tentei dar uma atualizada nos comentários ali. O único vídeo que eu não tô atualizando, que eu não fui lá ainda pra dar uma atualizada é o vídeo do... Pra galera participar do sorteio. Porque tem mais... Eu não via hoje, né? Mas já tinha mais de 900 e poucos comentários lá quando eu vi a última vez. Nem sei como é que tá agora. Ali na frente ali tem uma plaquinha. Limite de município é... Aliandra... Aliandra... Ponde... Tá bem longe, mas eu enxerguei. É só uso óculos só pra... Só pra perto, só. Aliandra... Ponde... É aí que vai até lá... Lá... Lá na frente lá tem um viaduto ali, né? Pra ver. Ali já veio uma pessoa agora. Até lá na frente lá pra... Fazer o retorno no viaduto. Esse posto aqui é o... O posto clipe. É o clipe. É um posto bom de ficar aí. Estacionamento bem amplo. Tem chuveiro, tem... Restaurante, tem wi-fi. É bem bom de ficar aqui. O wi-fi deles é bom. Aqui a gente já sai na pista aqui. Também tem essas torres, né? Tem captação de energia eólica aí. Não tem tanto como a gente... Quanto lá onde a gente passou lá na... Quase na divina de estado lá do Piauí com... No Pernambuco. Lá tem demais, né? BR-701. Vamos lá na frente fazer o retorno pra... Sentido Sul aí. Tão concluída... Essa... Essa missão aí com sucesso. Graças ao Criador deu tudo certo. Até adiantaram, né? A agenda aí é bom demais quando acontece isso. Saindo à direita aqui, Conde, Litoral Sul. Seguindo em frente aí, João Pessoa. Saindo à direita aqui, Conde, Litoral Sul. Aqui, ó. Pra fazer o retorno teria que fazer aqui, ó. Sair bem à esquerda aqui. E fazer o balão aqui, ó. Até daria, galera. Mas só que depois eu teria que atravessar lá. E essa carreta é muito, muito comprida. E como é uma BR, né? Esse horário também é um pouquinho movimentado aí. É meio arriscado. João Pessoa, 22 km. Acho que não dá tudo isso o... O... O viaduto, não. Espero que não, né? Da outra vez eu já fiz isso. Da outra vez que eu vim tupi trem aqui. Eu já fiz isso. Fui lá na frente, lá no viaduto, pra retornar. Vamos ver se... Se a gente levar boiada, né? De... Carregar amanhã lá em... Em Maceió. Eu acho difícil. Mas pode acontecer também. Mais provável que a gente vai carregar só na segunda-feira. terra só na terceira. E aí我們 vamos agora para migrar aqui, ó. E aí, ó... Então... Tem que achar um posto na hora que estiver voltando, que estiver retornando ali, achar um posto, colocar um pouco de diesel, colocar um pouco de ar lá, para chegar lá em Maceióla. Tem que ver, dá até vontade de tentar retornar aqui, mas... Mió não. Mió não, né? Mió é ir lá na frente. Bem-vindo a João Pessoa. Pelo menos a gente chega mais pertinho da Capitar. Lá ou longe lá, dá para ver João Pessoa. Acabou o tempo ali da gravação. Será que eu estou sem espaço aí? A memória do celular? Ué? Estranho. Que estranho. Vou dar uma pausa aqui galera, e já voltamos, e vou dar uma olhada como está a memória ali, senão eu não vou pegar nada lá na frente. Quero pegar mais perto do viaduto lá. Já voltamos. Pronto galera, realmente, estava muito cheia a memória do celular ali. É que eu excluí tudo, tudo não, eu excluí bastante conteúdo, né? Muito pesado ali, que ocupava muito espaço e ficou na lixeira. Só que eu esqueci de esvaziar a lixeira. Daí ele não esvazia a lixeira e continuou tomando espaço no celular. Mas agora está resolvido aí. Esse vídeo vai estar editado aí, tá bom? Mas ainda, ainda dá para mostrar ainda alguma coisa que eu quero aí. Aqui já. Estamos bem próximos ali da... Demorou... 3 minutos galera, foi mais ou menos esse tempo aí que eu demorei ali para ajeitar ali. Eu já tinha excluído. Aí... Só que eu tinha esquecido de esvaziar a lixeira, né? E a lixeira fica tomando espaço também. Tem muita coisa para excluir ali. Nós vamos achar um... Trafinadinho voltando, achar um tosse, colocar um pouco de combustível e colocar o ar ali. Da linha na pipa. Já vamos passar num horário meio... Meio do fervo lá em... Em Recife, né? Espero que não. Bom, são 3 horas da tarde até chegar, né? Passar bem na hora do fervo lá. Recife, a... Capital do frevo. Eu vou passar bem na hora do frevo. Bem na hora do fervo. O nome frevo é justamente por isso, né? Porque aquela... Aquela... Aquela dança lá, né? Aquela... Sombrinha lá... Siga subindo, descendo, descendo... Dá a impressão de... De... Tá fervendo, né? Por isso que é frevo. Pelo menos me venderam peixe desse jeito, né? Espero que esteja certo. Parece um fervo mesmo. Aí só quem veio de fervo colocar o frevo. Vamos filmar, né? Um bocadinho mais perto de João Pessoa aqui para vocês. Aqui, ó. João Pessoa, centro. Campina Grande, Natal. A saída da linha à direita, no viaduto. Saindo à direita, vai para Campina Grande. Para Natal, vou achar que Campina Grande ficava para a esquerda. E uma pessoa para ela. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. É claro. Você sai aqui à... À direita, né? No viaduto. Segue... Direto ali. Você vai para Natal e Campina Grande. Não estou de todo errado. Você sai à direita, contorna o viaduto e vai reto. Aí eu vou fazer o retorno. É passar por barco do viaduto de novo. Pegar sentido Recife. Qual oном. Beleza, 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 beleza. e no reto vai para Natal, no Vina Grande aquele que pega a direita, saindo, passando parte de Atu de novo, no sentido Recife o passarinho passou bem frente do caminhão no sentido Recife no sentido Salvador no sentido Maceió por que não falar no sentido Aracaju basicamente no sentido Sul aí sim, agora só suleirar o carrão mostramos um titinho bem pouquinho essa região mais próxima de João Pessoa aqui é João Pessoa não passa por dentro do centro só para quem não conhece ter uma pequena ideia de João Pessoa aqui na Paraíba Recife está 107 km é pertinho na Recife é pertinho mesmo de João Pessoa Passeio Passeio 363 e não é não é não 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 Vamos lá. Então galera, vocês lembram quando eu passei lá por GQ, eu fiz um comentário a respeito do rio das pontas. Na verdade, ali pode ser, tem uns que chamam de rio das pontas e outros de rio de contas. O nome mesmo é rio de contas, aquele que a gente passou lá em GQ. Aí eu fiz um comentário lá, que a minha esposa tinha falado, que ela achava que era por causa daquela planta que tem, uma cabina de pontas que tem, aquelas sementinhas ali que vocês já conhecem, que usa para fazer pulseirinha e outros enfeites ali. Tem até um, esqueci o nome do instrumento que tem ali, que eles usam para fazer. O Israel mandou uma foto para mim lá e eu acabei esquecendo. Esqueci o nome do instrumento, é um instrumento de percursão. Ele é envolto numa cabaça, né? Também usa o ponto de fazer aquele instrumento lá. Esqueci o nome agora. Aí um amigo ali, ele falou, não, nada a ver que você falou, não é, não é, não é, não é por isso que nós venimos de contas, né? Daí ele falou, né? Dá uma pesquisada, né? Lá no, no Google lá e eu realmente fico, fui pesquisar lá. Apesar que, apesar que, esse fato das pontas aí, essas sementinhas, uma das versões que tem, é porque o rio tinha umas pedras, né? Meio azulado assim, semelhante a contas. Entende-se que essas pontas são justamente essas sementinhas, umas pedrinhas azuladas semelhante a conta. E essa é uma das versões. Tem outra versão que diz que, lá nos, lá nos mil e... Antes da, antes de Pedro Álvares Cabral chegar, que tinha uns, uns exploradores ali, acho que espanhol, não sei. Se viram numa situação, aonde eles iam encarar uns índios, né? Uns índios não muito pacíficos, que um deles falou assim, chegou a hora de acertarmos as pontas. Naquela região, aquele rio ali, ele deságua no mar, né? O Rio das Contas, né? Deságua lá no litoral baiano, lá. Tem outros afluentes ali, que eu não lembro o nome agora. E uma outra versão também, são três versões ali. Uma outra versão é que, tem um garimpo, não sei aonde lá, como era perto do rio ali, eles faziam os acertos de pontas em determinado local, lá próximo ao rio. É mais ou menos isso daí. Só pra dar uma ilustrada. Então, o fato da... das sementinhas ali, né? Também tem uma das versões que... que apontam, faz referência, pelo menos, né? A sementinha de pontas lá, né? Não é porque tem plantas, né? Não é porque tem pontas na beirada, ou plantas, assim. Mas é porque tinha umas pedrinhas no fundo do rio, em algumas localidades, assim, que elas lembravam, né? Tinha alguns meio azul, meio azuladinhas, assim, que lembravam aquelas sementes de pontas lá. Mas é isso aí, só pra jogar a conversa fora. Tá bom? Então tá bom. Vamos pedalar aqui. acelerar. Vou dar uma paradinha ali em cima, ali, né? Pra... colocar um ar, vai colocar um pouco de diesel. E depois dar linha na pipa aí. Valeu, galera! Esse vídeo vai estar editado. Porque... deu aquele probleminha ali, que vocês já estão sabendo aí. Falta de memória. Problema de Alzheimer no meu celular, viu? A memória ficou curta ali, mas já resolvemos, já. Balança. Então, balança. Mais uma vez, eu não vou me cansar de lembrar vocês. Todos os vídeos vão ter no comentário fixo o link do outro vídeo lá. pra vocês deixarem um comentário pra participar do sorteio, tá bom? Sem mais delongas, vamos que vamos. O Criador abençoe a vida de cada um aí. Muito obrigado pela companhia. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E continuem com a gente agora no... No retorno, né? A princípio até eu passei, ó. Depois... Sabe-se... Sabe-se lá pra onde, né? Podia ser lá pros interiores de São Paulo, interior do Paraná, lá pra variar um pouco. Balança! Então, balança! Muito obrigado, galera! Até o próximo vídeo. Um beijo pro meu amor! E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, seu comentário. E vamos nóis é nóis, mano! Partiu!